Não, agora amor, não vou mais pensar em ti Eu não me importo o que digam de nós dois E o meu mundo sabe o que virá depois, virá depois No gira, o mundo gira, tudo ficará de frente Dos amores do passado, dos amantes do presente Na alegria e na tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem o teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti Meu mundo, não vai parar num só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti No gira, o mundo gira, tudo ficará de frente Dos amores do passado, dos amantes do presente Na alegria e na tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem o teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E agora vivo sem ti Meu mundo, não vai parar num só momento Agora vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Em ti Olá então para todos, muito boa tarde, bem-vindos Rádio Sifãs da RFM 45 É com alegria e boa disposição Francisco Pires está com todos os vossos Com certeza e para todo o mundo Os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora Muita fé, muita esperança para todos Também para todos os profissionais de saúde Não esquecemos também os soldados a paz Do nosso bom beijo de Portugal E todo mundo, muita fé, muita força E muita coragem para todos Pelos vistos a partir do dia 1º de outubro Já vai haver aberturas, bares, discotecas E até os caroques vão voltar à baila Com certeza as festas em Rumarias Vão voltar a ser a alegria de muitos Com certeza, bem-vindos Estamos com a Rádio Sifãs da RFM 45 Emílio Cabral, bom tarde, bem-vindo João Marques, boa tarde Zélia Simão Maria de Cigana António Jaime Queiroz Catarina Menezes Nunca em minha vida eu pude ser feliz Pois eu não queria acreditar no amor Mas alguém que não consigo esquecer Fez de mim o que bem quis e transformou o meu viver Onde estará A menina que me fez tão feliz Eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Onde estará A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos Onde estará Onde estará A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos A menina dos meus sonhos Onde estão teus olhos Onde estão teus olhos negros 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 A menina dos meus sonhos Onde estará Se lança a menina Onde está a menina das minhas desenhadas Lúcia de Carvalho, Lúcia de Marçalo, é assim, muita gente aqui. Leutora Ana Sofia, também está na área, boa tarde, convida. Paulo Dectus. Vamos entrar, vamos partilhar, meus amigos. Luísa Pinheiro, está na área também, boa tarde Luísa. Henrique Silva, nosso amigo, um abraço, amigo. Gata Lina Castelhan, boa tarde. Negros teus cabelos, cobriam o teu corpo, é um cheio de amor. Te vi dançado, ou tu te abraçava, ou tu te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce e apaixonada, que me deste amor. Como uma espada, vou pelos caminhos, pagas teu destino, vivas o amor. Roubas, carinhos, nem os teus cabelos, cobriam o teu corpo, tão cheio de amor. Te vi dançado, ou tu te abraçava, ou tu te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Isso mesmo, Verónica Sales, boa tarde, bem-vinda. Lina Travassos, isso, a gente vem entrando, partilhando. Maria Ivone, boa tarde, bem-vinda. Vamos entrando, vamos partilhando, quem temos mais, mais, mais. Zé Pita, aquele abraço, amigo, soluções musicais. Um abraço também do mundo. Isso mesmo, vamos lá entrando, meus amigos. Liliana Coutinho, boa tarde, bem-vinda. Obrigado, obrigado mesmo. Francisco Lopes, também está na área. Um abraço para a Viana da Áustria. Innsbruck, isso mesmo. Esta vai para a Catarina, para o Mica, para o Leonardo, para a Jéssica, para a Soraya. Para todos vocês, meus amigos, Deus te abençoe a todos. Vá lá. Vamos lá entrando e partilhando, meus amigos. Já sofri demais da minha vida, eu não conseguia ser feliz. Mas quando te encontrarei, eu me apaixonei, tu viveste a história que eu vivi. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos canta um palmo. Sei que Deus abençoou o nosso amor. Nada vem mudar meu coração. E por mais que quer destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Deus abençoou o nosso amor. Deus abençoou o nosso amor. Deus abençoou o nosso amor. E não devem mudar entre nós todos. Mas agora sei que tenho amor. Já não estou sozinho, estás no meu destino. Vamos ser felizes sem mais dor. Não devem mudar meu coração. Ficarei para sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar. Mas eu acredito que alguém nos canta um palmo. Mas eu acredito que alguém nos guia e afasta quem nos canta um palmo. Sei que Deus abençoou o nosso amor. Nada vem mudar meu coração. E por mais que queiram destruir a nossa vida, nenhum mal irá vencer esta paixão. Deus abençoou o nosso amor. O tempo já abençoou o nosso amor. Nada vem mudar entre nós dois. E toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos. Mas a luz divina nunca se apagou. Carina Alzevedra Costa, bem-vinda. Boa tarde. Ana Oliveira, boa tarde. Cristina Ribeiro, boa tarde, Hermano Silva, boa tarde amigo, um abraço, Susana Patrício, obrigado, bem-vinda, Maria Gomes, Austrália, beijinhos. Deus abençoou o nosso amor, não te vem mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca sempre adorou, porque Deus abençoou o nosso amor, porque Deus abençoou o nosso amor. Isso mesmo, Isabel Oliveira, boa tarde, bem-vinda João Marques, isso, bem-vindos, bem-vindos, ora aqui temos mais, 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 mais ou menos, beijinhos para a Austrália, Maria Gomes, para toda aquela grande família. Obrigado, Henrique Silva, aquele abraço amigo, obrigado, obrigado, mesmo de coração. Vocês são fantásticos, Yolanda, Maria Abreu, trindade, bem-vinda também, a esta grande família, Rádio Simfãs, RFM 45, esta vai para a Karina Costa, Karina, aqui vai, um tema que tanto gostas, com certeza. Podem escolher Liopoldina, Viovinha, boa tarde, bem-vinda. Podem escolher alguns temas de cigais, terei todo gosto. Vem se cantar para todos vocês, os dois móveis, Judico Trigantes, boa tarde, bem-vinda. Sempre que eu tento acordar, o que ficou daquele amor, só vejo velas a rodar, os teus cabelos a voar, sinto o perfume de uma flor. E o teu corpo é de domínio, que eu desantei com a viudez. Foi carne e berço de carinho, foi teu corpo que se fez, mulher pela primeira vez. Velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui, para recordar, esse momento. Só tu me viste, quando avancei, essa mulher, que nunca mais, eu encontrei. Maria Lourdes Costa Bentes, bem-vinda. Rui Pedro, pelo abraço amigo, também para os tantos conjuntos solidários. Pedroço, Gaia, isso. Velho moinho, rodando ao vento, as velas brancas do moinho, igual a vida, igual aos anos. O vento que és para ajudar, é o destino que nos dá, amor, tristezas, desenganos. Velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui, para recordar, este momento. Só tu me viste, quando avancei, essa mulher, que nunca mais, eu encontrei. Velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui, para recordar, este momento. Só tu me viste, quando avancei, essa mulher, que nunca mais, eu encontrei. Isso me faz, 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 exatamente. Olá, olhem e falam, todos estão ouvindo, terei todo gosto, e mencionar para todos vocês. Olá, abraço para todo mundo. Só tu me viste, quando avancei, essa mulher, que nunca mais, eu encontrei. Ora, Martia Alcarque, bem-vinda, bem-vinda. Ora, para que sejam todos bem-vindos, se eu, por acaso, não me ensinei algum dos nomes, eu peço imensa desculpa, que às vezes perdemos um pouco o viabilhado com tantas mensagens. Muito bom. Ana, pois se aclimou a Ana, pediu este tema o resto de ti, ou então peiam este resto de ti para toda esta equipa fantástica, todo o staff da Rádio Simfãs, da web Rádio Simfãs, RFM 45, desde a administração, motores, padrinhos e madrinhas, e este auditório fantástico. Então aqui fica este tema, para todos vocês. Olá, Austrália, é isso mesmo, beijinhos para a Austrália. Bem-vindos. Estou sozinho em nossa casa, sem saber o que fazer. Procurando em qualquer canto, qualquer coisa que me traga, o restinho de ti. Nos lençóis da nossa cama, já tentei sentir teu cheiro. Não me delírio, quase louco, procurei tocar teu corpo, e abracei teu travesseiro. Estou sofrendo aqui sozinho. Corpo queima como pra amazém. Foi tão grande o teu carinho, é beber algum restinho, de ti por esta casa. E nos bolsos das camisas, eu procuro o teu retrato. Só assim talvez consiga encontrar-te num momento, numa fórmula em 3x4. No casaco que eu provo, na agenda ou no vinhete. Ou o fio do teu cabelo, que pudesse estar por lá. Estou sofrendo aqui sozinho. 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 Por mais queira encontrar Vê-la casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrar-te O coração Margarida, Imaral e Rogelio Geneve, Suíça O bom grande família O senhor que vem Se aqui ainda venha Vem na corda Venha até aqui Lá de si ainda mais está morgado Nossa amiga Agora está a descansar os ossos É para depois vir até aqui Cantar um pouquinho Obrigado Marigol Não cansava o teu perfume Na descenda voou o bilhete Podem escolher músicas meus amigos Vá lá Ou o fio do teu cabelo Que pudesse estar colado Num simples sabonete Estou sofrendo aqui Sozinho Corpo queima Como brasa Foi tão grande o teu carinho Deve haver algum restinho De ti por esta casa Já não sei o que fazer Preciso encontrar a saída Eu tenho que fugir da solidão Eu tenho que fugir da solidão Por mais que ir a encontrar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrar-te No coração Por mais que ir a encontrar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrar-te No coração No coração Porque vocês merecem sem dúvida Bota lá Mais música Mais música-me esta Rádio Web Rádio 5 Não sei por quanto tempo Muita 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 Não sei por quanto tempo ainda vou Gostar assim tanto de você Palavras mais palavras que ilusão Você não ouve a voz do coração Tantas, tantas vezes eu te vi Me assovi, me assovi, me assovi Tantas, tantas vezes junto a ti Que deu tempo pra te amar Só você não vem, só você não vem Que amou você Só você não vem, só você não vem Que amou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Com certeza, Alexandre Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Só você não vem, só você não vem, que eu vou você Então pronto, Oliveira do Hospital, Tauro e Camila do Sal, Maria Arlinda Jorge Ramos, o atalho amigo Bem-vindo Com certeza Alexandre Ora vamos seguindo em frente E este vai deitinha Para a Catarina Castelhano Que não teve um dia pasão, o escolheste Espero que ela goste Vamos então para todo o staff e auditório Da UEM Rádio 5 Fãs NRFM 45 Pois vamos já transmontar Quando te vi Pela lua Passe a dor De mãos dadas De mãos dadas Com outro amor E eu fiquei Eu fiquei quase chorando E eu pedi Eu pedi Cuidado ao Senhor Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Olá Entrando e perdendo os amigos Márcio Dias Também está na área Um abraço Vem Márcio Força ao lado da paz Também muita força De traje E assim foi Nossa vida Pelo mundo Eu sozinho Eu sozinho Eu sozinho Fiquei então E foi-me do mundo Capaz De esquecer Eu pensei Eu pensei Em fazer-te esta canção Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Eres tu Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Eu agradeço Ele Pelo abraço Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Vamos lá Entrando e perdendo os amigos Vamos lá Chegar mais dois E assim foi Nossa vida Pelo mundo Eu sozinho Eu sozinho Fiquei então E para nunca mais Esquecer Eu pensei Em fazer-te esta canção Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Eres tu Eres tu Oh verdadeira Eres tu Eres tu O meu amor Isabel Isabel Frenca Contar De vida Pois muito bem Vamos continuar Nesta Que Alexandre Ramudo Dica A Diana Olha que vai E para todos Estes Transmuntas Com certeza Transmuntas É isso mesmo Uma camisola Olha lá A minha Há muitas Os chineses Ah pois é É bonita Não é É que Mãe eu As vidas estão Bonitas Depois de ter Algumas Poesitas Não é Garrafa é especial Mas hoje é água Fui atrás Dos montes O norte Vou conhecer E naqueles montes Maravilhas Eu fui ver O amor Conheci A mulher Com quem sonhei Com ela Vivi Com ela Vivi E acho Que não Esquecerei Olá Olá Olha a Transmuntana Olá Olá Mulher Minha Paixão Olá Olá Linda Transmuntana Olá Olá Pega meu coração Tu és tão bonita És linda como um lugar Em mim acredita Não tenho outro alguém Amor vou partir Prometo que vou voltar Ao norte Ao norte vou vir Para não mais sair E contigo vou cantar Olá Olá Olha a Transmuntana Olá Mulher Minha Paixão Olá Olá Linda Transmuntana Pega meu coração Ana Rosa Matos Bem-vinda Obrigado Boa tarde Oi Oi Brody Sim Fez Era em tempo 45 Alta Carvalho Down Bem-vinda Obrigado Hoje é Mas o chazinho às vezes Hoje não, tem que ser a aguinha Olá, olá Olha a transmontana Olá, olá Põe a minha paixão Olá, olá Linda transmontana Olá Olá, olá Pega meu coração Olá, olá Olha a transmontana Olá, olá Mulher minha paixão Ora muito bem, mãos continuando Isso mesmo Paguei, ai paguei Ah, pois é Quem vai jantar tem que perder agora um pé Mari Catrino Camacho Bem-vinda, obrigado Um bom fim de semana Ora então, Margarida e Manuel Irmigildo Que estão em Geneve Dicam a próxima música Para todos os imigrantes espalhados pelo mundo fora Todos os familiares e amigos E todo o staff e auditório da Web Rádio Simfães, RFM 45 Obrigado Margarida e Manuel Irmigildo Esta vai também para todos os imigrantes Que já têm saudades do nosso Portugal, com certeza Vamos entrando Vamos lá entrando e partilhando, meus amigos Charmela Essa aldeia pequenina onde nasci Com saudades de cor, minha venezinha Que chorou muito eu, que despedi Com saudades eu tenho da minha terra Dos amigos, dos momentos que passei Com saudades de ter pedido que eu amo Com essa linda burguesa que eu deixei Tenho saudades da minha aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades, linda mãezinha Tenho saudades, mas sei que um dia eu voltarei Eu partei com a certeza de um dia regressar ao meu país Trago dentro de uma peito essa saudade Do cantinho que já foi tão feliz Dos dias tanto tempo que já passou Tantas horas a viver nesta ansiedade Então peço-me, peço-me este agosto Para eu poder matar esta saudade Tenho saudades da minha aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades, mas sei que um dia eu voltarei Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades da minha aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho ano onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades, linda mãezinha Tenho saudades, mas sei que um dia eu voltarei Tenho saudades, tenho aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho adro Onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades linda mãezinha Tenho saudades, achei que um dia eu voltei Isabel Azevedo, boa tarde, bem-vinda Também a esta grande família Vamos continuar desta vez para o Virgílio Costa Que diga a todos os seus familiares e amigos A todo o staff e auditório da Web Rádio Simfãs e GrFM 45 Aqui está este tema Que vai pedir um para o Virgílio Costa E para todos vocês, meus amigos Pois vamos, sou fã Sou-te com certeza Olá Quando amanheces Logo no mar Se agita a luz Sem crer E mesmo o dia Bem devagar Para te pegar E já me tive Ver-te chegar Esse outro mundo Só teu Onde eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Ardo e precioso Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és Onde és Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Maria, Madeira, Madeira Açores, Gabriel, Açores Quebra-se o tempo Em teu ouro Desse gesto Sem pudor Raja-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Desse recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Ardo e senhor Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhor Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Muita saúde também amiga E para todos Espalhados pelo telefone Para me perder Desse recantos Onde és senhor Onde és senhor Sozinha sem mim Ardo e senhor Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Onde és senhor Olá entrando e portando Rodrigo Malento Regis para o Brasil Ora então Para a música E vai para a América Terino Camacho E para todos vocês Meu amigo Eu sou fã De todos vocês E claro que a América Dica é todo O staff auditório Desta grande família Da web rádio Cinco fãs RFM 45 Vá lá Obrigado para o meu marido Vá lá Aproveitem com o Pissoma Dançem com o Vox de Spar Se não tiverem Vá para o seu mesmo Com a senhora Com a estragona Aproveitem O limpo a casa Vá lá Guarda esse sorriso Só para mim Eu te dou O universo Que eu olho Não sei se sentir Na pele Com a refrigu São meus dedos Te tocando Para te contar Sou fã Sou fã do seu jeito Sou fã Da sua roupa Sou fã Desse sorriso Estafado em sua boca Sou fã Dos seus olhos Sou fã Sem medida Sou fã Número E com você Sou fã De vida Quando esse sorriso Só para mim Eu te dou O universo Que eu olho Meio orgulho Beijinhos Se sentir Na pele E um arrepio São os dedos De tudo Canto Para te contar Sou fã Do seu jeito Sou fã Da sua roupa Sou fã Desse sorriso Estafado Em sua boca Sou fã Dos seus olhos Sou fã Sem medida Sou fã Número Um E com você Sou fã Da vida Quero convencer Seu coração Que o meu amor Despeito Para você Quero te dizer Que essa paixão Não contra Outra forma Para dizer Sou fã Do seu jeito Sou fã Da sua roupa Sou fã Desse sorriso Estafado Em sua boca Sou fã Dos seus olhos Sou fã Sem medida Sou fã Número E com você Sofã Da vida Número Número Que o abraço Amigo Marco Antunes Também que o abraço Bem-vindos Bom fim de semana Amigos Alá Sou fã Sou fã Do seu jeito Sou fã Da sua roupa Sou fã Sou fã Desse sorriso Estafado Em sua boca Sou fã Dos seus olhos Sou fã Sem medida Sou fã Com medo Que o amor Se sou fã Da vida Iremos Iremos Boa tarde Bem-vindos Bom fim de semana Sou fã Da vida Sou fã Sou fã Marial Turma As mentinhas Vejam-te Boas mentinhas Sou fã Da vida Isso mesmo E será que o nosso Nel Deixei a restrição Também está na área Um forte abraço Para este grande amigo E já agora também Quero mencionar aqui Algumas Entidades Entidades Musicais Que Acompanharam ao longo Desta Desta fase Pandémica Olhando José Suíça Mais propriamente Sion Mais inspeção Suíça Para todos Com certeza Ora bem Com certeza Que estes amigos Muitos deles Acompanharam Há muitos mais Mas já há aqueles Que nos acompanharam Resteirinho Caraoque Foi um Sem dúvida Um abraço Resteirinho Caraoque Marco Caraoques Portuga Caraoques Caranca Caraoques Macedo Caraoques Magico Caraoque Jorge Manuel Santos Produções DJ Campos CV Caraoque E X-Star Produções Sem dúvida Alguns dos nomes Que acompanharam Nesta fase Pandémica E ao longo Deste Deste percurso Que passámos A partir da próxima Para a semana Com certeza Já tem dois Carroques Marcados Graças a Deus Vamos abrir novamente Vamos entrar na baile Novamente E a festa Vai ser grande Sem dúvida João Paulo Pereira Boa tarde Bem-vindo Melo Gastinho Que um abraço amigo Ora sim senhor Caraspeão Cinderela Com certeza Já fica aqui registrado Cinderela Ora bem Tina Ribeiro Boa tarde Bem-vinda Estrela Cabral Boa tarde Bom fim de semana Então para todos São Miguel Assone Estrela Cabral Beijinhos Ora então Vamos então ouvir Este tema É um Melo onde tem Alguns temas Segurem os vossos corações E depois vamos Já a Cinderela Com certeza Então aqui vai Este temporal De amor E muitos mais Olá Entrando Partilhando Meus amigos Estamos no Web Rádio Simpães RTM 45 Olá E o Benito Já vai Trabalho Para vocês Vem Veja Vai ser Folia Olha Margarita Olha O choro em um hotelado O vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Dá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Quando prescindir-se eu cheio Quando prescindir-se eu gosto Pouco para beijar-se Eu vejo-me dar a saudade Esse meu desejo Vejo-me para amor Coração Está reclamando Fala-me logo o seu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando você chegar Tiras a roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tanta saudade Sem mim Entrou-me Deixar-me a cair Temporal Que empolgou Patrícia Lopes Prefeitária Do Café Pela Vista Em Jogueira Ameiro Qual No próximo dia 1 e 2 de Outubro Habrá a carota X-Star Produções Isso Isso Vai ser de Roma Sem dúvida Doido Doido Para sentir Seu cheiro Doido Para sentir Seu gosto Louco Para beijar Seu beijo Matar A saudade Esse meu desejo Vixe Não te amare Mãe Coração Tá reclamando Nada Logo Seu carinho Estou aqui Sozinho Estou te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Vem você na toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vem você na toalha Já vai cair O temporal se enrolou O temporal se enrolou Olá! Perguntaram para mim Se ainda gosto dela Desmonte-te-lhe o ódio E maluco de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Semparando e voltando A gente segue tanto que dá paz e beijos Eu sou velha, ele é minha E sempre queremos mais Se me dá de ir embora Eu sei o que embora Me chama para trás Quem te dá paz e beijos Eu odeio e desejo É sonho a ternura O casal que se ama Mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrer e adquirir Esse amor contigo Mas se falto para ela E o mundo sem ela Também é vazio Perguntaram para mim Perguntaram para mim Se ainda gosto dela Responde-te-lhe o ódio Eu respondo e tenho ódio E um povo de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Semparando e voltando Se me dá de ir embora Eu sei o que dá paz e beijos Eu sou velha, ele é minha E sempre queremos mais Se me dá de ir embora Eu sei o que dá de ir embora Eu sei o que dá de ir embora Entre papas e beijos Eu odeio e desejo É sonho a ternura O casal que se ama Tem mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrer e adquirindo Esse amor contigo Mas se falto para ela E o mundo sem ela Também é vazio Entre papas e beijos É amor e desejo É sonho a ternura O casal que se ama Tem mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrer e adquirindo Esse amor contigo Mas se falto para ela O mundo sem ela Também é vazio Olá, Almeida Nogueira Boa noite, bem-vinda João Alves também está ali Um abraço, amigo Muito agradecer, amigos Em vez de você ficar pensando nela Em vez de você ficar pensando nela Pensa em mim Quero saber o que é feliz Vamos pegar o primeiro avião Contestino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Fátima do Melo, beijinho, bem-vinda Olá, grande barcelote, um abraço Amigo, também do mundo Se lembra que eu há tanto tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino à felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Diga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Pois é, oitinho de esperança ilho Não tinha grande voz Nosso caro espaião É verdade Grande voz Vamos lá seguindo em frente Pois vamos ao Cipão de Adel Ele são duas crianças A viver esperanças A viver esperanças A viver sorrir Ela tem cabelos louros E ela tem tesouros Para repartir Numa outra brincadeira Numa outra brincadeira Passa o mesmo Um pouquinho Respondeu Diga pra aprender E ela tem tesouros E ela tem tesouros Com a cara a sepulhada Com a cara a sepulhada Ninguém deu o cacau E ela tem tesourou Então, bate, bate, bate coração Como um louco de emoção A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo para perder Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor E agora no recreio Dão os seus passeios Fazem muito esplano E dividem a meio Da tal forma A prenda E se dá no chão E não desses bons Vão viremos O que sentimento A falar de si Ele pegou na mão dela Sabe-se Cinterela Eu gosto de ti Então, bate, bate coração Como um louco de emoção A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor O teu primeiro amor Então, bate, bate coração Como um louco de emoção A idade assim não tem valor Crescer E partilhando E partilhando O que é que temos mais por cá Paulo Almeida Já falei com certeza Uma santa noite Obrigado Bom fim de semana para todos Vamos entrando Meus amigos Vamos partilhando O que é que temos mais Obrigado Aurora Maria Ferreira E todos Senhora Almeida Também não está na área Um forte abraço amigo Vamos lá A música Continuando sempre com a alegria E a boa exposição Esta é dedicada ao Carlos Lopes Valeu no menor Cunha Pediu Pois é Não é assim de falta Dela Já é dele Mas é dela Vá lá então Este quisomba Para todos vocês Vá lá Podem escolher mais Vá os timores fiscais Seguir vamos já a sangria É Nuno Suíça Armando Santos Vá lá I am Armando Santos Porto Bras Suíça Hoje vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renascer A vontade De ser Seu Esta ruida Gostosa Sublime Chegosa De um dor Ai De um dor A vontade No peito Naquele momento Valor Ai Valor Sinto falta Dela Namorado Com ela E dos beijos Conto Que ela Dota Por amor Sinto falta Dela Namorado Com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim António Jardim Viroz Boa noite Vindo Bom fim de semana E como todos Obrigado Amém Santos Hoje vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renascer A vontade De ser Esta ruida Gostosa Sublime Chegosa De um dor Ai De um dor A vontade No peito Naquele momento Valor Ai Valor Sinto falta Dela Namorado Com ela E dos beijos Conto Que ela Dava Por amor Sinto falta Dela Namorado Com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim Olímpia Olímpia Marta Lúcia Onde é que a vida Mais isso Com a França É isso mesmo Sinto falta Dela Namorado Com ela E dos beijos Com o Vordor Que ela Dava Por amor Sinto falta Dela Namorado Com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim Sinto falta Dela Namorado Com ela E dos beijos Com o Que ela Dava Por amor Sinto falta Dela Namorado Com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim Sinto falta Ela É isso mesmo Ora vamos seguindo Entrando Partilhando Nos divertindo Sem dúvida Esta vai então Para todos Vamos todos Para o Nuno Almeida E para todos vocês Meus amigos Para toda a staff Auditória Da Web Rádio Simfãs RFM45 Vamos todos brindar Com esta sangria Amanda e Santos Também vamos lá Brindar Desse lado Conselho de Valpaços Freguesia de Santa Santa Valha É isso É isso mesmo Valpaços Amigo Amandio Aqui fica este tema Lindíssimo E vamos todos brindar Com esta sangria Eu brindo Com um bocadinho d'água É o que há cá É o que há cá Eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui Somos todos Um por igual Se a vida Fiz-te algo mal A seguir por Vem Vem mesmo Assim como és Vem um Vem cinco Vem dez São todos Inventos Aqui Andamos Nesta loucura Perdidos Nesta mistura Quem me sou Vem milho Ei garçom Da casa Cria Vem doce Cria Da casa Cria 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 E aí garçom E aí garçom Mais sangria Amando e o Santos Vai lá Cria 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 Amiga Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar, da vida boa. E, somos todos um único, se a vida fez tal do mal, a sangria pura. Ei garçom, dá-me para a sangria, bem doce e ver, dá-me para a sangria, oh garçom. Ei garçom, dá-me para a sangria, bem doce e ver, dá-me para a sangria, oh garçom. Ei garçom, dá-me para a sangria, vamos diga-me para a sangria, oh garçom. Vem para o fim de semana Obrigado Diga-me a dizer por baixo Que a mão sequinha Trinta o gosto Vai lá Sangria da vida Oh, ei, oh Ei, garçom Da canção minha Bem doce minha Da canção minha Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos chegar Até o direto terminal Ei, garçom Da canção minha Bem doce e fria Da canção minha Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos chegar Até o direto terminal Ei, garçom Da canção minha Bem doce e fria Da canção minha Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos chegar Até o direto terminal Ei, garçom Da canção minha Bem doce e fria Da canção minha Oh, garçom Ei, garçom Mais sangria Vamos chegar Até o direto terminal Ora, senhora Rosa Matos Bem-vinda Salveu Isso mesmo Estreja Bem-vinda Boa noite E também um bom fim de semana Nona Almeida Quero-te lembrar que No próximo dia 1 e 2 Está bem perto Em Jigueira Jigueira Aveiro No café Bela Vista Ou em Concaro Que sem dúvida Já que foi Houve a abertura Deste Destas normas Deste tudo Nós Estávamos à espera Com certeza Para que possamos fazer Outra vez a folia Olivia Bertolucci Para todos aqueles Que têm Como língua francesa Como língua mãe Aqui vem este tema Lindíssimo Para todos Mesmo todos aqueles Que tenham A língua francesa Como língua Principal No local de Sikon Aqui vem este tema Todos vocês já conhecem Desmissão Olá 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 Hello, hello, petite demoiselle Hello, 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 ce qui me deu, meu lar goodness Il faudra que toujours je te parle d'amour Hello, 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 petite demoiselle Hello, hello, hello J'attends que tu m'appelles Ne perdez pas ton cœur Ma grande dora C'est dimanche, je l'envoie Un dessin sur l'escalier Dans mon corps de sa part Libre, heureuse, soit aimée Aimer ce bel enfant Et ses chevaux d'entra Hello, hello, hello Petite demoiselle Hello, hello, hello C'est dimanche, je l'envoie C'est dimanche, je l'envoie Petite demoiselle Hello, hello, hello J'attends que tu m'appelles Il vous me revient toujours Je l'envoie, je l'envoie Je l'envoie, je l'envoie Petite demoiselle Hello, hello, hello C'est dimanche, je l'envoie Ora, sr. Isabel Martins Vamos lá então neste tema Para todos os nossos emigrantes Não está cá Maria Manuel Vieira É importante é que está cá Olá Na pátria tão distante O sonho do imigrante É voltar o dia ao final Passo o dia recordando Quantas noites vai chorando Por sua terra mental Os anos vão se passando E ele vai adiando O dia que há de voltar Depois de ter um sonido Vou mancar-te no ouvido Mas se eu deixe a chorar Que saudade Que saudade Saudades que eu ganho Do fim Que saudade Que saudade Da terra A ódio A ódio nasci Trabalhou o dia inteiro Entre o povo estrangeiro Para ganhar o seu pão Já tem drogas no seu rosto Que são sinais de desgosto De dor De dor ou desilusão De dor ou desilusão Que saudade Que saudade Saudades que eu ganho De dor ou desilusão De dor ou desilusão De dor ou desilusão Que saudade De dor ou desilusão De dor ou desilusão De dor ou desilusão De dor ou desilusão Ora, se a próxima música vai para a grande amiga Maria Souza Esposa do amigo Hélio Ramos Que é nosso administrador desta grande família da web rádio Simpães LFM45 Então é aqui este tema que eu sei que ela gosta E vai para este casal amigo sem dúvida Um abraço do tamanho do mundo para todos Vamos lá Vamos lá a este tema Ah, Laura Vamos lá a entrada e para te dar meus amigos Eu nunca sorri e até chorei Sozinho e sem e caí Mas eu bebi que me apareceu O amor que em mim nasceu Quero ganhar no mundo inteiro gritar que eu sou feliz e tenho alguém para lá Agora eu posso dizer que eu te soltei Pois tem que o amor como conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou do meu coração sei que esse amor irá fazer de tudo eu esquecer quero que eu quero ganhar como um inteiro gritar que eu sofri e esperando a vida para lá Agora eu posso dizer adeus ou linda o meu coração pode ser que o amor E agora eu encontrei tudo o que eu sonhei Que eu venho a tomar em ter humildade Que eu sonhei de ter uma liberdade É como eu posso dizer, é meu solidão Pois tem o amor no conto do meu desejo Que eu venho a tomar em ter humildade Que eu sofri e te pego ao poder amar E agora eu posso dizer, é meu solidão Pois tem o amor no conto do meu coração Obrigado Maria Sousa Para a bola é formosária, bem-vinda A Unilurente para esta próxima vai para a Unilurente E para todo o povo brasileiro, é isso aí Obrigado, obrigado Hélio Obrigado a todos os amigos, sem dúvida Obrigado mesmo a Mando e Santos E isso, vocês são fantásticos Ora, vamos então seguir de frente Para esta vai para a Unilurente Obrigado Catarina Castelhano Vocês são mesmo fantásticos Mesmo, mesmo Não há palavras mesmo para dizer aquilo Que vocês têm feito Então aqui vai este Fica a Moura Para a Unilurente e para todos os nossos irmãos brasileiros É isso, para todo o Brasil E todos vocês Olá Fica amor, por favor, não te enxabou Fica junto que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor, te me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Oi, 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 vai lá Vem dançar, só por favor Onde mais tem você comigo, amor e de ouro De pegar, de abraçar, de encher beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Amigo, José Prentes, oi, vai lá Vem, vindo Então vocês que vão cantar um falo Fica bom, por favor, não te enxabou Fica junto que contigo me amou Pois teu cheiro, pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Onde mais tem você comigo, amor e de ouro De pegar, de abraçar, de encher beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Vem, vindo Ai, oi, 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 oi E, oi, oi, oi Fica bom, por favor, não te enxabou Fica jovem e contigo fica mal Põe o teu cheiro, o teu sabor, que me entra Só não é bom quando você diz que vai embora Põe bem, vai lá, vem dançar, solte o coro Bom demais, tem você comigo, amor é meu Te pegar, quero dançar, te enxergar, beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos lá Atenção que se vem um mal Ai aguenta, aguenta, ouvira Vamos lá ver se o Mica já acorda, se não acorda Não sei, está-se a dormir muito Ora bem, vamos então, como disse, silêncio Porque vamos cantar um fado Então vamos juntar um fado Já querem um fadinho, aqui vem um fado A voz não está muito famosa para isso Mas vamos fazer o melhor que se puder Olha lá Silêncio Vamos cantar um fado Vitória Vitória Toca bem cheio Que alguém pode escutar Só ela deve entender Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E um passo no ramo Ninguém dorme esta noite E menos ela que agora Escuta um riacho e suspira Lua parada no céu Ouve a galona que passa Guitarra vinha Toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca guitarra Que é hora É hora De dar-te de todo o bem Que há no meu peito Dizer de Deus também Tenho o direito De amá-la como nunca nem ganhei É hora De respirar um bom diálogo Para beber Quando é primavera E o sol é quente Mas a noite espera Por nós Vou ligar-me logo Jornal, amigo A noite está tão serena E eu lendo E eu lendo No seu seio Deus Com o alto O coração És de sonho E agora Dorme guitarra Que é hora É hora É hora É hora É hora De dar-te todo o bem Que há no meu peito Dizer que Deus também Tenho o direito Que amá-la como nunca nem ganhei É hora É hora É hora De respirar um bom diálogo Um bom diálogo Um prazer Um prazer Verde quando é primavera E o sol é quente Mas a noite espera É hora É hora Lá 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 Obrigado, obrigado, Maricomos Beijinhos para a Austrália mais uma vez Obrigado mesmo de coração Obrigado por ligar Por aquele abraço Plicar Vamos lá escolher uma musiquinha Terei todo o gosto E cada um tema musical Para este grande amigo Que conheço já Há longos e longos anos sem dúvida Já trabalhámos juntos É verdade É verdade Então agora enquanto isso vamos ouvindo uma música Enquanto Vem o pedido do nosso Flicardo E vocês meus amigos Não há tempo a pedirem Um tema ou outro Aqui vai este tema então Para todos vocês também Olá Onde andará Na mulher que eu perdi Será que eu já tenho outro Música E se esqueceu de mim Se esqueceu de mim Onde andará O meu maior amor Ai se alguém souber dela Diga-me por favor Há tanto tempo que eu dela nada sei Tanta saudade olhar no meu coração Eu dava tudo o que sabia se hoje tem Alguém como ela Pois se soubesse já podia dizer À minha alma para esquecer ou sonhar Assim tão louco não sei o que fazer Sem saber dela Se houver Quem me saiba dizer Que venha ter comigo até pago Por isso preciso de saber Onde andará A mulher que eu perdi Será que já tem outro E se esqueceu de mim Onde andará O meu maior amor Ei se alguém souber dela Diga-me por favor Vá andará Vamos lá a escrava A música Não apareceu aqui Ó espera que manda Ó ok Já estás a mim Há tantos anos que eu ando por aí Cruzando as travas Da que iria olhar Para ver se vejo frio Eu nunca esqueci A minha estrela Se encontrasse já podia parar Ou então seguisse Se ela quisesse não Dessa maneira não posso descansar Sem saber dela Se eu quero Quem me saiba dizer Que venha ter comigo até pago Por isso preciso de saber Onde andará A mulher que eu perdi Será que já tem outro E se esqueceu de mim Onde andará O meu maior amor Ai se alguém souber dela Diga-me por favor Onde andará A mulher que eu perdi Será que já tem outro E se esqueceu de mim Onde andará O meu maior amor Ai se alguém souber dela Diga-me por favor É isso mesmo Não digas Um abraço amigo E para a França Para toda essa grande família Maria de Manau Pois eu já não sei O que é que se passa O amigo anda a dormir muito Andá a dormir muito Vamos lá ver Se ele acorda Vamos então a este tema Que vai para a banda Andrade Na grande cidade Aqui É saudade Então banda Aqui vai este tema Então aproveita para enviar Para todo o staff e auditório Da web rádio Simfães RFM 45 É isso mesmo Vamos então Seguindo em frente Banda Este tema Já está prontinho Lá vê se nosso Mica Vem por aí ou não Mas esteja bom Preparar a música De mim a dele Preparar a música De mim Que ele pode sequer Aparecer Obrigado Eu bem sei Que nunca mais pensaste em mim Como vou E como estou depois de te perder Também sei Mesmo a viver Morri para ti E o meu nome Jamais voltaste a dizer Eu bem sei Eu bem sei Que nunca mais falaste em nós Do que foi E do que fiz um dia Por nós dois Também sei Que sou silêncio em tua voz E só Deus sabe Só Deus sabe Como eu estou A saudade de ti Duma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor O que me arregulou Desde que eu te perdi Acorda-se unida E não deu porção De mago e sofrimento E assim é meu viver Esta dor Sem esquecer Quem se esqueceu de mim Eu em sei Que nunca mais pensaste em mim Se estou só Ou como a tua me tenho Outro amor Também sei Que a minha vida Já nada te diz E só Deus sabe Só Deus sabe Como eu estou A saudade de ti Duma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor O que me abandonou Desde que eu te perdi A cor da solidão A cor da solidão Grita o meu coração De mago e sofrimento E assim é meu viver Esta dor Sem esquecer Quem se esqueceu de mim Alô Alô Esquivando a música No Mica É o levo que é o levo Boa noite Vida Sine Brunho Boa noite 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 A cor da solidão que toma o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver, esta doce esquecer Diz esquecer de mim A saudade de ti toma conta de mim E me mata por dentro Esta falta de amor que me ama, perdão Desde que eu te perdi A cor da solidão que toma o meu coração De mágoa e sofrimento E assim é meu viver, esta doce esquecer Diz esquecer de mim Ano 9, boa noite, bem-vinda Fátima Almeida, boa noite, bom fim de semana então para todos Obrigado, obrigado Pois é, então agora vamos seguindo Mais um tema do nosso cantor dos sonhos Vamos lá ver se o Mica vem a ouvir E vem a aparecer por cá Não sei porque ele anda a dormir muito Então vamos à música do nosso Mica A ver se ele vem por cá ou não Olá Sá que ela corre Obrigado, amigável Um abraço Eu ando em viagem Mas sempre ao teu lado Na minha bagagem Levanto a imagem Teu nome gravado Como poderia Esquecer de onde se contou Se és minha alegria Nesta vida fria Neste negro mundo Meu ira pequeno Subido, sereno Homem pequenino Queres-te demorgar Que eu quero chegar A tempo de ver A tua mudança E ter a esperança Que serás meu filho Da mesma alegria Que me deste um dia Ao ver-te nascer Quando em horas mortas Me envolve a tristeza Levo-te com a imagem Que me dá coragem E me dá certeza Que eu sempre serei Aquele homem certo Que mesmo distante Estar sempre perfeito Estar sempre perto Meu ira perfeito Subido, sereno Homem pequenino Queres-te demorgar Que eu quero chegar A tempo de ver A tua mudança E ter a esperança Que serás meu filho Da mesma alegria Que me deste um dia Ao ver-te nascer Ele hoje está mesmo Por mim a dormir Está muito fantástico Ele até isto é igual Nem imagina o som Que está aqui Nem imagina o mesmo Sónio Valente Bem-vindo, obrigado Eu ando em viagem Mas sempre a teu lado Na minha bagagem Levo-te uma imagem De um nome gravado Como poderia Esquecer-te um segundo Se és minha alegria Nesta bela fria Neste negro amor Meu ira perfeito Subido, sereno Homem pequenino Queres-te demorgar Eu quero chegar A tempo de ver A tua mudança E ter a esperança Serás meu filho A mesma alegria Que me deste um dia Ao ver-te nascer Pois é Foi este momento Deixa eu ver quem falou Quem falou Quem falou Perdi-me Nuno Francisco Um forte abraço Amigo Um abraço Também do mundo Aí para Homem do Mar Lá ver se eu tenho essa música Tem que ver se eu tenho essa música Eu conheço a música Mas tenho que ver se eu tenho Nuno Francisco Aquele abraço Então para Pouba do Forno Truviscal Oliveira Do bairro Isso mesmo Ora então Vamos seguindo agora Com as margarinas Se você está a tempo também Pois Esse gajo já não há tempo Já não há tempo Então para o Homem do Mar Amigo Nuno Depois fechamos com emoções Ora então Meus amigos Peço desculpa Nuno Eu vou dedicar este tema Também para Pouba do Forno Truviscal E para toda esta grande Grande família E a zona Bairro Dina Pois é Agora quer cantar Agora quer cantar Acordou? Agora quer cantar Ora sim senhor Vamos então a este tema Para todos vocês Aproveitem Eu vou dançar no Kizão Depois vamos lá Fechar com emoções Sem dúvida Para todos vocês Vá lá Um forte abraço Para todos Vamos lá Kizão Minhas margarinas Imaginem Eu não vou Sonei com uma bairro Com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos Amei Amei, amei Amei, amei Amei, não esquecerei As horas de amor Tão tantos segredos Tão tantos sol É a força da terra Que amei, amei Que amei, amei Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Domingos Estou na terra Minha margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas Margaridas, Minhas Margaridas, Minhas Margaridas, o domingo estou na terra. A CIDADE NO BRASIL Minhas Margaridas, Minhas Margaridas, o domingo estou na terra. Minhas Margaridas, Minhas Margaridas, o domingo estou na terra. 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 São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Minhas Margaridas, as fotografias de vocês devem eu sentir. Minhas Margaridas, o domingo está nele. Minhas Margaridas, o domingo é a terra. Frente pra você Lhe as emoções Dormido Embaixo da vida Eu que era atrás Na fé que me faz Optimista demais Se jurei ou se sorri O importante de emoções Eu vivi É uma perda Se jurei ou se sorri O importante de emoções Eu vivi Obrigado Vamos lá Obrigado a todos Um santa noite Ah Música 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 Amém. Amém.